O homem, né, cara? O homem, ele é, tem essa rusticidade, né? O homem tem aquela vontade da testosterona do cara, né? Com esses princípios lá de trás que ele tem. Princípio não, com esses valores que ele aprendeu lá, que no armário dele, no celotex dele, tem que ter uma porrada de mulher da Playboy. É igual tu ir no borracheiro, né? Ver aquelas mulheres todas lá com a bunda de fora. O homem tem essa parada. E quando ele começa a ver mulher, pô, vai me atrapalhar nas minhas paradas aqui. Aí eu tenho que mandar meu vocabulário. Eu não posso falar mais, pô, chegar um palavrão com a mulher aqui. Cara, quem disse que não? Aí a mulher tem que vir. Aí a mulher tem que falar um palavrão pra que ele fique à vontade. São eculturas. Como é que a gente falou lá no podcast que a gente foi lá, né? A gente tava falando a respeito das mulheres lá em Israel. A gente vendo vídeo lá das mulheres, pô, sendo imbuídas na missão, cara. Recebendo a farda, fuzil. E a mãe ali preocupada, tá, não, mãe, tá tudo bem e tal. E a mãe fazendo aquela oração e as mulheres partindo puta pra guerra, meu irmão. E a gente comentou o seguinte, se fosse aqui no Brasil agora, acionando o bando desses camaradas aí que tão em casa só reclamando. Será que é com a mesma exposição, Tiago? O que que tu acha? Não vai. Não vai não, né, cara? Outro dia o Copi Ramos postou alguma coisa brincando sobre essa situação aí. Aí eu falei, irmão, essa molecada nova aí, eu vou zoar aqui. Eu acho que botar na guerra, quando tu olhar, eles vão estar fazendo dancinha lá, entendeu? Porra.